Boa noite. Boa noite. Pelo menos 5 mil sem teto fazem ato e fecham a Avenida Paulista. Motorista que atropelou 16 pessoas se apresenta à polícia. Novo capítulo na novela das sacolinhas. Prefeitura agora cria embalagem padrão a ser usada por mercados. Dólar tem maior alta em 9 anos e fecha o dia a quase 2 reais e 60 centavos. O governo federal desiste de pedido de urgência para mudar lei que permite manobra fiscal. Vítimas e denunciantes de racismo, homofobia e estupros durante festas promovidas pela USP são ouvidas em audiência pública na Assembleia Legislativa. Após seis meses de tentativas, a audiência foi realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, o deputado Adriano Diogo, afirma que foi pressionado pela reitoria da Faculdade de Medicina da USP para não realizar audiência. A faculdade tentou fazer de tudo, além de ligar para mim, me ficar pressionando, ligou para vários deputados integrantes da comissão para que a audiência não ocorresse. Esta vítima de racismo contou os abusos. Além de você ser agredida, de ser violentada, de ser impedida de entrar em uma universidade, eu queria ressaltar que eu passei em primeiro lugar no vestibular. Eu não estou aqui de brincadeira. Um homem branco entrou 10 minutos antes de mim, sem apresentação de carteirinha. Esta outra estudante, do quarto ano de medicina da faculdade, disse que foi vítima de estupro enquanto estava desacordada. A testemunha principal, que foi a pessoa que me achou na barraca no momento do estupro, o relato dele, ele colocou que, enfim, eu estava totalmente desacordada, que ele teve dificuldade em me acordar. Isso na época ele não tinha falado para mim, ele não tinha falado do meu estado de consciência. Segundo a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, vítimas de 2002 já denunciaram abusos durante as festas promovidas pela USP. Em nota, a instituição informou que pretende criar, em 40 dias, um Centro de Defesa dos Direitos Humanos, com membros da diretoria da faculdade, especialistas e professores. O objetivo é apurar as denúncias e acolher as vítimas. Nós vamos querer ouvir a universidade. A nota da universidade é patética. A direção da universidade tem que se manifestar, tem que depor. A representação dos alunos tem que se manifestar. Por que ocorre isso? A direção da faculdade tem que dizer se isso vai continuar. A reitoria, que é presidida por um reitor médico, professor da faculdade de medicina de Ribeirão, tem que se posicionar, entendeu? É isso, é isso. A sociedade quer posições. A produção do Jornal da Gazeta, edição das 10, tentou o contato com a atlética do Centro Acadêmico da Faculdade, mas ninguém quis se pronunciar sobre o assunto. Se entregou à polícia hoje à tarde o homem que atropelou um grupo de pessoas que saíram de um culto no último domingo na Vila Medeiros, zona norte de São Paulo. Inicialmente, a polícia informou que eram 15 feridos, mas hoje foi contabilizada a 16ª vítima, uma senhora que também se feriu. Um menino de 3 anos que estava internado teve morte cerebral decretada hoje à tarde. Três pessoas permanecem hospitalizadas, uma delas, o pastor da igreja, está em estado grave. Renan Bento da Silva, de 26 anos, se entregou nesta tarde aqui ao 39 Distrito Policial, que fica na Vila Medeiros, na zona norte de São Paulo. Ele estava acompanhado de seu advogado, prestou depoimento, mas foi liberado. Segundo a polícia, Renan vai responder em liberdade, mas foi indiciado por dois crimes. Tentativa de homicídio com dolo eventual e posse de drogas. Nós havíamos pedido a prisão dele, entretanto ela foi recusada, ela foi negada essa prisão, porque ainda tinha que se produzir muita prova. Todas as vítimas estavam internadas, então havia muita dificuldade em conseguir ouvir as vítimas, até porque não haviam outras pessoas, senão as próprias vítimas do local. Dada a prova, não ter sido possível produzir, o juiz entendeu que não era o momento de decretar. Ele pediu para que o pedido fosse renovado, o que naturalmente nós vamos fazer. Uma das vítimas desse acidente, uma criança de 3 anos, teve a morte cerebral decretada nesta tarde pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. O acidente foi na noite de domingo. 16 pessoas que saíam de um culto evangélico foram atingidas pelo veículo, entre elas, sete crianças. Segundo a polícia, o carro estava em alta velocidade, a 118 km por hora, quando o limite na via era de 30 km por hora. Segundo a investigação, o condutor não parou o veículo, mesmo após a colisão, o que para a polícia pode ter configurado tentativa de fugir do local do crime. Renan acabou de fato fugindo a pé, sem prestar socorro. No carro dele foram encontradas 23 gramas de maconha e 15 pinos de cocaína. O motorista já tinha passagem pela polícia por dano ao patrimônio e porte legal de armas. Minha intenção não era essa de machucar ninguém. Peço que adeus, conforte o coração das vítimas, da família do Calãozinho. A crise hídrica está aquecendo o mercado de materiais de construção. O setor espera fechar em 2014 com desempenho 3,5% superior ao do ano passado, principalmente pelo aumento da venda de caixas d'água. Em São Paulo, já começa a faltar o produto nas lojas. Não falta trabalho para seu runner nos últimos tempos. Especialista em obras e reformas hidráulicas, ele recebeu mais que o dobro de pedidos para a instalação de caixas d'água comparado ao ano passado. Aumentou bem a procura, né? Quem tem caixa d'água está querendo colocar mais uma, né? Para uma, duas, três, gente colocando no quintal caixa d'água, né? Mas ele explica que apesar da grande procura, nem sempre é possível fazer o serviço, por causa da falta de estrutura das casas. Como fazendo puxadinho, chega uma hora que não dá, não tem como ser. Colocar a caixa d'água, né? Nesta quarta-feira, o secretário de Recursos Hídricos do Estado, Mauro Arce, disse que para não faltar água em casa, todo consumidor deveria ter uma caixa que pudesse garantir o abastecimento por 24 horas. Segundo ele, a Sabesp vai continuar a reduzir a pressão à noite. O problema é que com a crise hídrica em São Paulo, começou também uma corrida pelo produto. É o caso desta loja de construção na zona leste da capital. Olha, essa aqui é a parte do estoque da loja. E só sobraram quatro caixas d'água das grandes, três de mil litros e essa aqui de 500 litros. Só que as menores, de 250 litros e 310 litros, as mais procuradas, estão em falta. A loja já fez o pedido para o fabricante. O problema é que há quase um mês elas não vêm por causa da grande demanda. E os clientes estão reclamando. Não estão conseguindo atender o pessoal, o público, né? Tem muito pedido de caixa d'água ainda. Dona Regina diz que os produtos devem chegar com o preço novo, mais salgado. Uns 9% vai ter de aumento, né? Olha, até a caixa usada já entrou aqui na negociação na Silva Aldeci. Tem gente que topa então levar a caixa mesmo que tenha sido usada? Usada a pessoa pede porque não tem como arrumar nova e a velha está um pouco mais barata e dá para ser utilizada, né? E antes mesmo do fim da reportagem, olha só o estoque. Já ficou menor. Seu Rôner garantiu a dele. Agora não falta mais água, então? Agora não falta mais água. Agora vai ter água até em cima do carro agora. Tá, jóia? O mundo que é grande é a sua, né? E todo o estado de São Paulo teve mais um dia, gente, abafado. As pancadas de chuvas chegaram a ser fortes e regiões da cidade ficaram em estado de atenção. Mas nesse fim de noite só há previsão de chuviscos. E segundo os meteorologistas, há mudanças previstas para amanhã com a chegada de uma frente fria. Vamos então aos detalhes da previsão. No interior do estado, a previsão é de tempo ainda abafado com pancadas de chuva isoladas. A máxima chega aos 31 graus em Votoporanga e na região central, 31 também em Bauru. Já no sul e no leste paulistas, a temperatura cai amanhã e o tempo fica nublado com chuva fraca a qualquer hora. Máxima em torno dos 23 graus em Sorocaba e dos 24 nas cidades do litoral. Aqui na grande São Paulo, a temperatura também vai cair. Nessa madrugada, mínima de 17 e máxima amanhã à tarde de 22 graus. E aos poucos, o sol volta a aparecer no fim de semana. No sábado, máxima de 23, ainda com muitas nuvens. E no domingo, máxima de 24 com sol e tempo firme. Na segunda-feira, a máxima prevista é de 24 graus. Prefeitura de São Paulo anuncia a criação de uma sacolinha plástica padrão para ser usada em todos os supermercados da cidade. Os estabelecimentos ficarão proibidos de usar outro tipo de sacolinha. O modelo padrão será apresentado pela indústria de materiais plásticos em 60 dias. De acordo com o prefeito Fernando Haddad, essas embalagens deverão ser usadas pelos consumidores na coleta seletiva de lixo reciclável. Elas terão cor e dimensão adequadas para aguentar o peso dos resíduos. Para colocar o lixo orgânico, como restos de comida, o consumidor terá que arranjar outro tipo de embalagem. Um dos responsáveis pela implementação das ciclovias em Nova York, melhor dizendo, está em São Paulo para uma série de atividades e também palestras. Ele foi entrevistado por Renata Falzone e Felipe Meirelles. São Paulo recebe mais um importante personagem quando o assunto é solução para a mobilidade urbana. Trata-se de John Orkut, ex-diretor de políticas públicas do Departamento de Transportes de Nova York, entre 2007 e 2014. Período em que a cidade se transformou. Está no seu currículo o resgate e ocupação dos espaços públicos daquela cidade e o sucesso da implantação das bicicletas compartilhadas, as City Bikes. Tenho anos atrás, no New York, todos disseram que não é só na nossa cultura fazer as estrelas para as pessoas, nós não vamos fazer isso. E se tornou-se que eles estavam realmente errados. As pessoas no New York queriam essas coisas, havia uma grande demanda de supressão para o espaço público, para as condições de bicicleta, para as condições de caminhada, para as condições de caminhada, para as condições de caminhada. Então, nós descobrimos como fazer essas coisas muito rápido. John participou de oficinas com profissionais da CT e das subprefeituras, um convênio com a Prefeitura de São Paulo e o ITDP Brasil, Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. A ideia é que esses três públicos interajam nessas oficinas e interajam também com a experiência de dar oportunidade para as pessoas de terem opções de transporte, para além do automóvel e do transporte público. São Paulo e Nova York são duas cidades completamente diferentes entre si, mas quando se trata de quebrar o paradigma da mobilidade urbana, os desafios são muito semelhantes. Essa é a mais recente ciclovia de São Paulo, liga o Jabaquara ao centro da cidade. Está me ajudando bastante para ir para o trabalho bem rápido. Se não tivesse tartaruga, seria melhor porque não atrapalharia muito o trânsito, mas a iniciativa é boa. Uns pontos são bons, mas outros afunilam muito para quem está passando de carro. Moto, então, nem pensar, estão usando ali agora. Por exemplo, a faixa de bicicleta. Está bem complicado. É, nos horários de pico está atrapalhando um pouco os motoqueiros. Teria que melhorar muita coisa, primeiro, antes de colocar uma ciclofaixa. Não simplesmente pintar uma faixa e colocar uma ciclofaixa e achar que está tudo certo. Eu ando de bicicleta, São Paulo não comporta bicicleta e carro. Então tem que ter um lugar isolado para a bicicleta poder andar e seguro. Um ato promovido pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que começou na Avenida Paulista durante a tarde, terminou agora à noite, na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a manifestação durou três horas e reuniu de cinco a sete mil pessoas. O MDST diz que foram cerca de 12 mil pessoas. A concentração foi no vão livre do MASP, na Avenida Paulista. A via chegou a ter seus dois sentidos bloqueados pela multidão. Depois, os manifestantes seguiram em passeata pela Rua Augusta, a caminho da Praça Roosevelt. De acordo com o MDST, o protesto é uma resposta às manifestações da direita e em solidariedade aos nordestinos. Eles também impedem que a presidente Dilma Rousseff implemente as reformas prometidas na campanha. Também participaram do ato, o Movimento Sociais e a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Dólar fecha o dia a R$ 2,59, o maior valor em nove anos. Durante a tarde, a moeda chegou a ultrapassar a barreira dos R$ 2,60, mas recuou. No ano, a valorização da moeda americana é de mais de 10%. A alta, segundo especialistas, está relacionada à indefinição do nome do futuro ministro da Fazenda no segundo mandato da presidente Dilma. E a presidente Dilma Rousseff desembarcou na Austrália para a reunião do G20. Antes de chegar à Austrália, Dilma fez escala em Singapura e visitou o complexo portuário do país, que é o segundo maior investidor asiático no Brasil. Por volta das nove da noite, horário local, nove da manhã no horário de Brasília, a presidente chegou à cidade de Brisbane, na Austrália. No sábado, antes da inauguração da cúpula do G20, Dilma planeja se reunir com membros dos países do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nos próximos dias, a presidente também irá participar de encontros privados com os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, da Rússia, Vladimir Putin e com a chancelera alemã, Angela Merkel. O G20 irá acontecer no final de semana e terá como tema principal a retomada do crescimento da economia mundial. O Tribunal de Contas da União sugeriu, em 2009, bloqueio de recursos destinados a obras da Petrobras devido a irregularidades. Segundo a reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o alerta foi dado pelo TCU com relação ao orçamento que seria destinado a quatro obras da Petrolífera no ano seguinte. Na época, o ex-presidente Lula, contudo, vetou dispositivos da lei orçamentária aprovada pelo Congresso, que impediriam os repasses. A decisão permitiu que pouco mais de 13 bilhões de reais fossem liberados para as obras da estatal, embora auditorias feitas pela Corte de Contas tivessem detectado superfaturamento e várias outras irregularidades. Do total, seis bilhões de reais foram destinados à construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, que, segundo investigações da Operação Lava Jato, foi a fonte de desvios de verbas para partidos da base aliada. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Não faz tanto tempo assim. No dia 24 de outubro, a revista Veja publicou na capa que a delação premiada do doleiro Alberto Rousseff permitiu que se soubesse que o presidente Lula da Silva e a sua sucessora Dilma Rousseff tomaram conhecimento da roubadeira toda na Petrobras. Houve uma grande grita, golpe, a Veja foi apedrejada porque isso foi uma tentativa de mudar o resultado da eleição. E hoje, 17 dias depois, o Jornal Estado de São Paulo publica que em 2009, há cinco anos, durante o governo Lula, o TCU, Tribunal de Contas da União, que não é um órgão da justiça, é um órgão do Legislativo, assessor do Legislativo, sugeriu ao Congresso Nacional que tirasse do orçamento verbas para a Petrobras, inclusive para a refinaria de Abreu e Lima em Pernambuco, porque foram auditadas as verbas e elas não eram lícitas, não eram regulares. O então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a chefe da Casa Civil à época, Dilma Rousseff, então, o então presidente vetou os artigos que o Congresso aprovou, não permitindo esses repasses. Agora, você me diga, se o presidente teve o trabalho de vetar e ainda falar mal do Tribunal de Contas, dizer que o Tribunal de Contas queria mandar no Brasil e etc. Ele não sabia o que estava acontecendo na Petrobras? E como você sabe, tudo o que passa para o presidente assinar, vai primeiro para a Casa Civil, que era ocupada pela Dilma. Não sabia? Olha, isso no Japão, nos Estados Unidos, já poderia ter levado os dois a pedir desculpas ao distinto contribuinte e dizer que realmente houve ali um engano de memória agora, quando eles não se lembraram mais que à época eles sabiam. Você não acha? Pois é, temos aí mais um fim de semana pela frente. Eu voltarei direto ao assunto aqui na terça-feira. E até lá. O governo federal desiste de pedido de urgência para mudar lei que permite manobra fiscal. No exercício da Presidência da República, Michel Temer enviou agora à noite uma nova mensagem ao Congresso. No texto, o vice de Dilma Rousseff informa que o poder executivo desistiu da requisição anterior. A equipe da presidente Dilma articulou com o relator do projeto, o senador Romero Juca, do PMDB, um calendário especial para análise da proposta. O novo cronograma reduz em 25 dias o prazo de tramitação do texto, que precisa ser votado até o dia 22 de dezembro, quando começa o recesso dos parlamentares. A votação deve enfrentar resistência da oposição, que ameaça ir à justiça contra o abandono da meta fiscal. Ex-jogador Pelé está internado desde ontem em um hospital de São Paulo. Ele passou por uma cirurgia para retirada de pedras nos rins e passa bem. Pelé foi internado na noite de ontem após passar mal em Santos, no litoral paulista. Ele precisou ser encaminhado ao hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Após a realização dos exames, Pelé foi submetido a um procedimento cirúrgico hoje pela manhã para retirada de cálculos renais. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, o ex-jogador passa bem e não tem previsão de alta. Ele deve permanecer internado em observação. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, suspendeu hoje a venda de 65 planos de saúde de 16 operadoras. A suspensão vale por três meses. O descumprimento de prazos de marcação de consultas e de cirurgias é o principal motivo da punição. As operadoras também poderão ser multadas em valores entre 80 mil e 100 mil reais. Os beneficiários dos planos não são afetados. As empresas apenas são impedidas de aceitar novos clientes. A relação completa dos planos suspensos está no site da ANS. Morre aos 97 anos o poeta Manuel de Barros. Manuel de Barros estava internado desde o dia 24 de outubro para tratar de uma obstrução intestinal e passou por uma cirurgia. Ele estava na UTI havia mais de uma semana, após piora no quadro clínico. Segundo o hospital, Manuel de Barros teve falência múltipla de órgãos. No início deste ano, o escritor sofreu um AVC que o deixou sem poder andar. O poeta nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, e escreveu 18 livros de poesia, além de obras infantis e autobiografias. Ele recebeu diversos prêmios literários ao longo da carreira. A seguir, Índia prende médico que realizou esterilização, que matou 13 mulheres. E um cometa visto por dentro. Robô da Agência Espacial Europeia envia as primeiras imagens a partir da superfície do corpo celeste. Robô da Agência Espacial Europeia envia as primeiras imagens a partir da superfície de cometa. Os primeiros dados enviados hoje revelam que o robô funciona bem, mas está num terreno muito inclinado ou arenoso. Provavelmente por isso, quicou três vezes, não conseguiu lançar as âncoras e se deslocou cerca de um quilômetro. Essa zona recebe menos luz solar que o esperado, o que obrigou a utilização de uma bateria. A agência também divulgou um som captado pela nave, chamado de música pelos cientistas. O canto do cometa se tornou uma febre na internet. O som é inaudível para os humanos e precisou ser aumentado 10 mil vezes. Ele seria produzido pela atividade do cometa, que solta partículas neutras no espaço que colinem com outras partículas de alta energia. Parentes dos estudantes que desapareceram no México iniciam três caravanas para exigir das autoridades notícias sobre os jovens. As caravanas saem de vários pontos do país e vão percorrer sete estados durante uma semana. Os protestos têm se tornado cada vez maiores. Os três grupos vão se encontrar na cidade do México no dia 20, data da Revolução Mexicana. Em mais um dia de protestos, manifestantes incendiaram o Congresso do Estado de Guerreiro e alguns veículos. As famílias exigem provas das informações divulgadas pela promotoria na semana passada. Traficantes presos declararam que os 43 jovens teriam sido assassinados e seus corpos incinerados e jogados em um rio, depois de terem sido baleados por policiais. O massacre teria sido ordenado pelo ex-prefeito de Iguala, José Luiz Abarca. Ele já está preso. Índia prende e interroga o médico que realizou esterilização coletiva que causou a morte de 13 mulheres. O cirurgião RK Gupta declarou à polícia que foi pressionado pelo governo para realizar a esterilização coletiva. Ele negou que tenha operado em condições precárias de higiene e disse que medicamentos vencidos podem ter provocado as mortes. 14 das 60 mulheres hospitalizadas ainda estão internadas. Os programas de esterilização são frequentes na Índia e têm como objetivo conter o crescimento demográfico. A Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes e é o segundo país mais populoso do planeta, depois da China. A Organização Médicos Sem Fronteiras vai começar a fazer testes clínicos de vacinas contra o ebola. Três potenciais vacinas serão testadas já em dezembro, em centros dirigidos pelos médicos sem fronteiras. Centenas de doses serão aplicadas em voluntários em Guiné e na Libéria. Os primeiros resultados dos testes devem sair em fevereiro. O surto de ebola já infectou 13 mil pessoas e matou mais de 5 mil, quase todas na África Ocidental. No Mali, mais de 90 pessoas, incluindo soldados das Forças de Paz da ONU, foram colocadas em quarentena depois da confirmação de quatro casos da doença. E a edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite para você. Fique agora com o Rony Pomo todo seu. Boa noite e até amanhã. Hoje, 11h30 da noite, o Hoje Tem visita um bar dos Estados Unidos feito todo de gelo. Assista agora todo seu. E logo após, Hoje Tem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho